Receba aí Meu irmão, a glória do varão O varão estará aqui no meio deste povo E eu quero te dizer que no meio dos crentes tem coxa de fogo Receba aí, receba aí meu irmão A glória do varão Receba aí, receba aí meu irmão A glória do varão Mas eu quero te dizer Há um mistério aqui Aqui tem uma coluna de fogo É Jeová que passeia aqui Receba aí, receba aí meu irmão A glória do varão Mas receba aí, receba aí meu irmão A glória do varão Quando Ezequiel Estava na prisão O povo de Israel Dizia não tem mais jeito não Ezequiel Ezequiel ouvindo aquilo Logo se levantou Abriu a sua boca Caiu o vale de ossos Ressuscitou Mas receba aí, receba aí meu irmão A glória do varão A glória do varão Mas receba aí, receba aí meu irmão A glória do varão Quando Jeová decretar Ninguém pode impedir Ele tem os seus franos Ele marcou Encontro contigo aqui Hoje aqui, nessa hora Jeová vai te curar E em mistérios do céu Hoje aqui Ele vai te tomar Receba aí, receba aí meu irmão A glória do varão Mas receba aí, receba aí meu irmão A glória do varão